Música Mais crédito para os agricultores e obras de prevenção à estiagem e abastecimento de água. Os estados afetados pela seca vão receber também recursos para investir na recuperação de poços que estão fora de funcionamento. No mês de dezembro, o governo anunciou medidas para diminuir o impacto da seca em oito estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. A equipe da redação da NBR mostra em uma reportagem as ações emergenciais de combate à seca. Música Música Essa seca não vai botar o Nordeste para trás. O governo federal vai ajudar para que o Nordeste continue crescendo mais do que a média do país. E nesse sentido, todo o esforço será feito. Música Mais de 1.300 municípios estão em situação de emergência por causa da seca. Música O Ministério da Integração Nacional anunciou três novas medidas para tentar amenizar os efeitos da estiagem sobre a população da região Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Um termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e os estados atingidos pela seca vai garantir investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais para obras de oferta de água em nove estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Música São novas adutoras, são novos sistemas de abastecimento d'água, são novas barragens que vão permitir, portanto, a segurança hídrica, que é o objetivo que nós queremos assegurar para o Nordeste. Ter água não só para o consumo humano, mas ter água para promover o seu desenvolvimento. Música O governo federal também vai destinar 124 milhões de reais para a compra de máquinas para a construção de poços artesianos, garantindo mais água para a região que sofre com a seca. Música O Ministério da Integração anunciou ainda que os estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais vão receber 84 milhões de reais para a construção de cisternas. Só essa medida deve beneficiar mais de 31 mil famílias. Música Estamos liberando recursos para assistência e socorro à população através dos estados para que eles possam reforçar a oferta de água para consumo humano. Estamos ampliando a contratação de carros-pipas através do Exército Brasileiro e vamos prosseguir até fevereiro com o pagamento dos benefícios do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra. A presidenta autorizou recentemente mais 400 milhões de reais para o crédito emergencial e se houver necessidade nós aportaremos novos recursos. Tudo isso no esforço para minimizar os prejuízos e as perdas que estão ocorrendo na economia do semiárido. Música Para reduzir os danos causados pela estiagem, uma série de medidas já foram adotadas pelo governo ao longo do ano. Os investimentos chegam a 1 bilhão e 900 milhões de reais. Música Nós estamos entregando sistemas adutores, barragens, canais de água. Por exemplo, o Eixão das Águas no Ceará já leva hoje água para Fortaleza. 6 metros cúbicos por segundo na região metropolitana de Fortaleza que consome 10. Portanto, é uma obra que já vem cumprindo a sua funcionalidade. Para os agricultores, mais crédito para apoiar o plantio e a produção, garantindo renda a quem vive no campo. Música Como é o caso do sistema adutor do algodão na Bahia. Música Como é o caso da adutora do Pajéu em Pernambuco. Música Que também ajuda a enfrentar essa situação e melhorar a convivência do agricultor, do pequeno irrigante, do pequeno criador. Nessa situação de grandes prejuízos causados pela seca. Música Música